Direitos do trabalhador. Este foi um dos pontos que José Maria Emael, então vice-presidente da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribuição das Receitas, defendeu durante os trabalhos da Constituinte, em 1987 e 88. Naquela época, foi exibido um informativo diário que mostrava o andamento dos trabalhos. 20 anos se passaram e o então Constituinte avalia hoje a situação daquele mesmo tema. Vamos acompanhar agora um contraponto entre o passado e o presente. A garantia de emprego. O que significa para o trabalhador brasileiro? A garantia de emprego contra a demissão imotivada. No começo da sessão de hoje, a decisão aprovada pela Constituinte foi o assunto principal. No plenário, grupos de deputados discutiam o texto aprovado, enquanto outros liam o noticiário dos jornais em torno do acordo que garantiu a aprovação do texto. Na tribuna, os oradores se revezaram criticando ou elogiando a decisão. O texto que ontem foi aprovado abre para toda a classe trabalhadora a possibilidade concreta da luta pelos seus mais ansiados direitos. Como, por exemplo, a preferência na readmissão, a nulidade no ato de rescisão, a reintegração. Não há limite para os direitos a serem pleitados. Eu acho que o que nós queríamos era a primeira garantia de emprego. Aí depois, sim, vamos discutir uma forma, quando tiver um infortúnio, quando tiver uma crise econômica que o trabalhador não tiver que ser mandado embora, a gente discutir uma penalidade econômica para o empresário. Mas agora só ficou a indenização compensatória. Ou seja, o empresário vai poder comprar o emprego do trabalhador à custa de um mísero percentual do fundo de garantia para o tempo de serviço. O relator Bernardo Cabral lembra que o acordo abrangeu outros direitos trabalhistas que serão votados agora. A busca pela justiça social foi uma das marcas mais fortes da Assembleia Nacional Constituinte. E durante todo o processo constituinte, a democracia cristã foi inspirada nas suas ações por uma das partes mais fortes da em si carreira nova, onde ele é um treze, quando ele diz que o trabalho não é mera mercadoria, mas é expressão da dignidade humana. Foi dentro desta linha que, como constituinte, apresentei, defendi e aprovei boa parte das conquistas sociais dos trabalhadores. Inclusive o texto que deu origem ao atual texto da Constituição Federal, que protege o trabalhador contra despedida imotivada. Proteção contra despedida imotivada nos termos da lei, que preverá, sem prejuízo de outros direitos, a indenização compensatória. A indenização compensatória, portanto, é apenas um dos direitos, sem prejuízo de outros que devam ser alcançados pelos trabalhadores. E dentro desta linha eu gostaria também de destacar uma outra conquista muito forte dos trabalhadores na Constituinte, que é o aviso prévio mínimo proporcional ao tempo de serviço e no mínimo de 30 dias.